MULHERES QUE CUIDAM DE MULHERES Este é o tema da amostra fotográfica que preenche o hall do Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, até o dia 1º de novembro. A exposição celebra o Outubro Rosa e conta com oito retratos de mulheres que enfrentaram o câncer de mama. Eles reforçam a importância da prevenção da doença e também do câncer de colo de útero. Geralmente em Outubro Rosa a gente só fala do câncer, do câncer, né? E existe vida após o câncer, porque se tu vai ver um filme, todo mundo morre no filme. E não existe esse negócio, todo mundo vai e vai, mas até lá a gente tem muita vida pela frente. E as fotos estão mostrando isso, que existe cura depois do tratamento. Mulheres que inspiram mulheres, que cuidam de mulheres, eu achei bem interessante, espero que continue. Foi muito bom para mim, porque daí a gente viu que tem gente em processo, tem gente que já terminou, tem gente que está iniciando e uma mulher apoiando a outra, a gente vai longe. A amostra institucional foi proposta pelo deputado Júlio Garcia, do PSD, e teve como gestores a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Florianópolis e a VSTS Soluções Integradas para o Terceiro Setor. É uma amostra muito interessante, uma parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, aliás, a rede que faz um trabalho extraordinário de prevenção ao câncer feminino. E, sem dúvida nenhuma, é uma instituição que contribui muito para a saúde pública do Estado de Santa Catarina, que cuida das pessoas, que levanta autoestima e que trata de um assunto extremamente importante no nosso Estado. A Assembleia cedia essa amostra fotográfica, dando importância à participação da Rede Feminina na sociedade catarinense. Esse é o objetivo. A gente sonhou com tudo isso, sabe? Porque hoje é uma realização, digamos, das meninas que passaram todo esse processo do câncer, e onde foi na nossa casa que tudo começou. Então, é como se elas estivessem ressurgindo de novo, com muita vida, com muito amor, com muita vontade de viver. Isso, para nós, é muito gratificante. A Rede Feminina, já por si só, é o nosso trabalho, né? Ela prioriza a prevenção do câncer de mama e colo de útero. Mas, quando acontece o diagnóstico de câncer na nossa casa, é o momento que a gente acolhe e dá essa dignidade que a mulher perde quando tem esse diagnóstico. Então, a Rede Feminina faz tudo isso. Nós somos mulheres e nada é melhor que as mulheres para ajudar as mulheres.